Forte, porque é pra gente E o senhor disse assim a Josué Olha, tem um dado Jericó em tuas mãos Agora tem um processo Roderás a cidade durante seis dias E adiante da arca Colocarás sete sacerdotes Com sete buzinas cada um E no sétimo dia o sonho das buzinas Mande o povo gritar E os muros de Jericó cairão É assim que eu darei vitória em tuas mãos Glória! Mas que mistério é esse? Rolaria ser menos Só brincar Mas quando Deus trabalha Não é do meu jeito Se Deus tá no controle Não é do meu jeito É tudo esperado É assim que Deus vai Ele vai te provando Até onde é da paz Glória pra gente Não é do meu jeito E essa mudaia vai cair 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 Não é do meu jeito A vitória A vitória Vai cair Vai cair Vai cair Vai cair Vai cair Vai cair Não é do meu jeito Vai ter mudança no seu casamento Vai ter mudança no seu casamento Vai ter mudança no seu casamento Hoje eu vou me arrumar meu Deus Vai ter mudança no seu casamento 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 Ele vai te sofrer, ele vai fazer de um jeito que você não esperava Então espere de repente de seu pai Ele vai te sofrer, ele vai te sofrer, ele vai te sofrer Ele vai te sofrer, ele vai te sofrer, ele vai te sofrer Ele vai te sofrer, ele vai te sofrer, ele vai te sofrer Ele vai te sofrer, ele vai te sofrer, ele vai te sofrer Ele vai te sofrer, ele vai te sofrer, ele vai te sofrer Ele vai te sofrer, ele vai te sofrer Ele vai te sofrer, ele vai te sofrer Ele vai te sofrer, ele vai te sofrer